Gente, começando novamente o vídeo, mas vocês não vão ver É porque eu pausei o vídeo, eu tinha feito algumas partes Agora vamos para a verdadeira parte Primeiro, foi uma história real Eles estavam brincando de jogo da velha Daquele dia que eu mandei aquele vídeo lá Eles estavam brincando de jogo da velha Agora, isso foi uma história real Então vamos lá para o vídeo E agora eu tenho que apertar aqui, não ali Você acha que mesmo que você vai brigar só por causa que eu meti o pau na sua cabeça É, você meteu o pau na minha cabeça Mas agora, você vai ver E isso foi uma história real que aconteceu ontem à noite Você vai ver o que eu vou fazer com você Pega a garrafa, merda Ai Como é que ele morreu Meu Deus, cara A perna está desligada What the fuck De novo Não, estou caído Não consigo mais Minhas mãos estão quebradas Agora eu vou fazer com você Agora eu vou beber Mais Agora eu vou beber Oh Oh! 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 Vai ter parte 2 Fim